Já tá ficando chato, mas nós temos que dar uma notícia aqui que vocês aí de casa já devem estar cansados de tanto ouvir. A CBF é campeã, dessa vez da Copa América de Clubes. O time de Carlos Barbosa já havia vencido a competição em 2002 e 2003. Na Venezuela, a CBF, campeã da Libertadores Zona Sul, enfrentou o La Riviera Vargas, campeão da Libertadores Zona Norte. A disputa era em melhor de três jogos, ou seja, quem vencesse dois seria o campeão. E a CBF aplicou duas goleadas, 8x0 e 8x1. Com o título, a equipe de Carlos Barbosa conquistou a vaga para o Mundial de Clubes. Já tá ficando chato, mas a gente não se cansa de falar. A CBF é campeã. Parabéns.